A Maratona do Brinquedo está na oitava edição e nós aqui da RIC TV Record contamos com a sua ajuda para deixar o Dia das Crianças mais feliz para muitos pequenos. As doações podem ser feitas até o dia 6 de outubro. E hoje a gente te mostra mais um dos pontos de coleta. Ainda dá tempo de participar, pegue aquele brinquedo guardado, compre alguma coisa bacana e leve até os pontos de coleta. São 30 espalhados pela cidade, um deles na Imobiliária Borba, que fica no bairro Petrópolis de Joinville. Elane, como estão as doações por aqui? Então, começamos agora divulgações pelas redes sociais, através de Face, Instagram e até mesmo aqui pelo bairro da Imobiliária. E o pessoal tem ajudado mesmo? Tem trazido o brinquedo para cá? Tem, tem sim. Inclusive até o pessoal da Imobiliária, todos estão colaborando. Os clientes têm ajudado também? Também tem, com certeza. E aí, qual a dica de um brinquedo bacana para se doar nessa campanha? Então, geralmente tem que estar em bom estado, que a criança possa aproveitar ainda por algum tempo e que deixe a pessoa feliz, a criança feliz, os pais, enfim, quem precise. É uma data importante, né? Vamos ajudar a tornar esse dia mais especial para crianças carentes da cidade, né? Sim, com certeza. Muito importante mesmo. Tá certo. Muito obrigado. Lembrando que a Imobiliária fica na Avenida Paulo Schroeder. Vem para cá, faça sua doação, ajude a deixar essa data mais especial aí para crianças carentes da cidade. Tá certo. Obrigado aí pela participação. Mais um ponto de coleta, viu? Mas a lista com todos os endereços de onde você pode encontrar uma caixa de coleta está na página Sou Bem Joinville no Facebook. É fácil. É só digitar Sou Bem Joinville e lá você vai encontrar a lista dos pontos de coleta aqui na nossa cidade. Participe, faça sua doação.